Música Tá, até coloquei aqui para eu falar um pouquinho mais para vocês sobre pernada. O que seria uma pernada, nego? Seria o movimento que você faz com as pernas para deslocar o teu corpo, tanto na horizontal quanto na vertical. Esse movimento, ele deve ser extremamente corrigido em todos os seus mergulhos. Não adianta você ser um apneísta brabo, saber tudo de apneia, mas não corrigir a sua pernada, aquela pernada feia, parecendo que está pedalando na bicicleta, ou então subindo a escada, aquilo é muito ruim, porque você não desloca corretamente, você cria rastro e, consequentemente, o consumo de oxigênio é maior. Ok? Então, anotei aqui algumas coisas importantes para a gente poder discorrer sobre essa aula. É uma aula um pouco mais extensa do que as outras, mas vale muito a pena você prestar bem atenção aqui. O que seria um ciclo de pernada? Primeira coisa, o ciclo, ele é, Cada vez que as suas pernas se cruzam por duas vezes, conclui um ciclo. Então, seria isso aqui, seria o ciclo. Um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai. Sempre que elas se cruzarem duas vezes, é um ciclo. E esse ciclo vai variar muito o tempo de um ciclo de pernada com o que você está fazendo. Às vezes é um mergulho mais profundo, às vezes é um treino de piscina, às vezes é um mergulho mais raso, às vezes é um mergulho em rio. As coisas vão mudando, mas o padrão que existe de ciclo é um ciclo por segundo. Então, seria um ciclo por segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ciclo por segundo. Tanto para descer, quanto para deslocar na horizontal. Veja como as coisas são interessantes. E daí, esse ciclo, como eu falei, ele pode sofrer variações nesse tempo, principalmente no retorno. Nem sempre você consegue voltar ali um ciclo por segundo. Às vezes você vai voltar um pouco mais acelerado. Mas dentro de um tempo ideal, para você não voltar muito rápido também, para sofrer um barotrauma. Então, pensamos de um modo geral no ciclo de pernada. Um ciclo corresponde a um segundo. Está bem? Porque quando você ganha profundidade, no mergulho, você desce um metro por segundo. Essa é a base. Mais ou menos um metro por segundo. Aí, quando você começa a ganhar profundidade e começa a sofrer uma pressão maior no seu corpo e entra em uma zona negativa da água, essa profundidade barra metro, ela tende a variar um pouquinho para mais, tá? Se você acelerou um pouquinho na descida, você percebe que quando chega na zona negativa, você fica um pouco mais acelerado. É bom que você tenha cuidado com essa parte aqui de um metro por segundo, porque é o tempo ideal para você não ultrapassar o momento da equalização. Olha! Ah, é, nego? É, se você acelera demais, você ultrapassa o tempo da equalização. E isso vai influenciar onde? No seu mergulho. Porque ultrapassou, foi muito rápido, aí não dá como voltar mais, aí tu vai forçar, desconcentra, às vezes pode romper seu tipo durante o seu mergulho, tá? Então, essa cadência, essa velocidade, ela é interessante, um metro por segundo. Falando sobre os ciclos, eu imagino que você tenha entendido. Então, o ciclo é quando as pernas se cruzam duas vezes. Ok? Beleza. Ainda sobre a pernada, vamos falar sobre a potência da pernada. Ok? A potência. Imagina, se eu estou praticando um esporte no qual eu preciso economizar oxigênio. Beleza. Se no início do meu mergulho eu faço já potente para baixo, bato perna rapidão e boto para baixo, eu consumi uma quantidade de oxigênio X ali no início, que vai ser precioso e que vai fazer falta no final. Por isso que eu me recordo, uma vez eu estava mergulhando com um cara e ele falou assim, cara, você desce parecendo uma pena. Você bate perna para o fundo parecendo uma pena. Por que você faz isso? Porque eu preciso ter potência principalmente no meu retorno, não na minha descida. A potência da pernada, fazer um ciclo mais potente, eu tenho que fazer no retorno. Para não correr o risco, ou então em um momento que eu estou ali na margem de 60% da minha apneia, às vezes um pouquinho mais, 70% da minha apneia, eu preciso voltar para a superfície para fazer uma troca gasosa e às vezes é necessário você fazer uma pernada mais potente. Isso vai corresponder a uma velocidade maior para retornar. Porém, para descer, a potência da minha pernada, ela é muito leve. Porque eu tenho algo a meu favor, que é a zona negativa da água. Olha como isso conta. Ao descer, a potência da pernada, ela não precisa ser máxima. Uma potência só para poder tirar da zona positiva, zona neutra e me empurrar para a zona negativa. E aí, ainda falando de aquacidade, vamos falar sobre isso, até anotar aqui, queda livre. Essa queda livre, ela vai iniciar dependendo muito da profundidade que você está, claro. Mas eu aproveito ela também ao máximo. Quando eu sinto que eu comecei a entrar em queda livre, eu já diminuo a potência da minha pernada e já posiciono os meus pés, as minhas pernas, para um completo para descer bem retinho. Ah, nego! Então, por isso que a aquacidade conta muito. Claro, se eu tenho uma potência ideal para descer e eu gastar menos oxigênio, quando eu for retornar, eu posso usar agora uma potência maior para eu tirar esse corpo da profundidade ali e levar essa massa de corpo lá para a superfície sem colocar esse corpo em risco. Estão entendendo? Então, a potência que eu uso na pernada é no retorno e não na descida. Compreenderam? Então, recapitulando o ciclo. Agora eu falei sobre a potência e agora vou falar sobre a amplitude da pernada. Essa amplitude vai variar muito de pessoa para pessoa. As pessoas têm os membros inferiores maiores, a perna maior, mais comprida. No meu caso aqui, eu sou um negão de 1,85m de altura, mas tem cara que tem a pernada um pouco mais curta. Mas imagina o seguinte, estou trabalhando com apneia. Ok. Se na minha descida ou na minha subida eu abro muito a minha pernada, eu vou criar o quê? Arrasto. Esse arrasto vai fazer o quê? Influenciar em mim a apneia. Então, eu preciso criar uma amplitude na minha pernada que não distancie muito a nadadeira da outra. E ao mesmo tempo, eu não posso fazer uma pernada muito curta. Existe um momento do mergulho que a pernada vai ser curta. Existe um momento do meu treino que a pernada vai ser curta. Qual o momento? Quando eu colo muito próximo do piso. E eu não posso abrir muito as minhas pernas porque eu vou trocar o meu pé no piso, na piscina. Então, realmente ali é a pernada um pouquinho mais curta. Para isso, então, eu faço o corpo levantar um pouquinho mais. Para quê? Para eu não ter que ficar fazendo pernada muito curta. Eu estou gastando muito oxigênio com a pernada curta e estou deslocando pouco. Se eu fizer a muito ampla, eu vou criar arrasto. Então, consequentemente, eu consumo mais oxigênio. Olha. Viu? Que não é só chegar lá e entrar e botar para descer. Então, essa amplitude aqui, isso aqui é o que torna também, galera, o mergulho bonito. Essa amplitude da pernada, essa maneira que você abre, essa pernada de monopalma, de bipalma, perdão, essa bipalma abrindo, fechando, abrindo e fechando, ela é que torna o mergulho bonito. O cara fala assim, poxa, que bacana. Ele vê tanto em treinos quanto em mergulho para valer. você ganhando profundidade como uma pena. Literalmente assim, bem leve, bem leve. Isso vai fazer o seu mergulho se tornar mais bonito. Galera, não acho estranho não, porque Gabriel está ali. Gabrielzinho está com dois meses de idade, está chorando ainda, está se adaptando. Se aparecer na gravação aí, é Gabriel que está chorando. Então, falamos sobre a amplitude, ok. E aí, vamos pensar agora sobre esse gasto de oxigênio. Até anotei aqui. O gasto de oxigênio ele é muito maior quando eu tenho a amplitude muito aberta ou muito fechada, se eu tenho a potência demasiada para descer, se eu tenho um ciclo totalmente errado, onde eu deixo ele muito lento, quase dois segundos por metro, às vezes, galera, presta atenção, às vezes, eu faço um ciclo de pernada que ele realmente é lento mesmo. Ele realmente é extremamente lento. Eu desço muito lento. Quando eu estou fazendo o mergulho um pouco mais raso e eu preciso deslocar ao mesmo tempo, sem criar muita vibração, e aí eu vou batendo a pernada bem lenta, bem tranquila. Quando eu já estou chegando perto do piso, eu já não uso mais o meu ciclo de pernada. Eu utilizo as minhas mãos. E utilizar a mão é outra maneira de você economizar oxigênio. Veja, nem sempre você vai deslocar com os seus pés ou com as suas pernas, com os membros inferiores. Várias vezes, várias situações, a economia de oxigênio maior é quando você desloca usando as mãos ou a mão, porque você está com uma arma na sua mão direita ou esquerda e você encosta no coral ou alguma coisa, uma pedra e tenta deslocar um pouco usando a mão. Esse braço aqui ele consome muito menos oxigênio do que duas pernas. Estão entendendo? O deslocamento ele conta demais, cara. Toco ali na pedra, vou descendo devagarzinho na manha. Eu já estou no modo caça, totalmente ligado em tudo que está ocorrendo ali e eu estou economizando oxigênio deslocando com a mão. Ah, nego, eu não sou pescador subaquático. Eu sou apenas um freedive. Ok. Então, tenta imaginar que você pode economizar oxigênio quando chega no fundo, deslocando também com a mão. Tem cara que vai fazer freedive, descer e voltar, descer e voltar. Outros caras estão aqui assistindo essas aulas aqui. Vai para fazer viagens em Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, mergulhos aí em outros países, Bonaire. O cara quer fazer ali um mergulho em apneia. Mesmo assim, tu pode otimizar o seu consumo de oxigênio, esse gasto de oxigênio, com esse artifício, colocando a mão ali, puxando e tal, deslocando. Tá? Não menospreze o consumo baixo que você tem utilizando a mão para deslocar. Aí, eu vou entrar aqui já no outro assunto, dentro desse assunto sobrepernada, que é o momento que você deve parar de fazer, de bater perna. Tá? Esse momento aqui, chama-se queda livre ou free fall, ele tem a ver com quando você entra na zona negativa da água, você deixa que o seu corpo entre em queda livre. Isso aqui é uma coisa muito legal. Então, imagina sobre o ciclo de mergulho. Eu respiro, 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 faço a minha virada, bato perna ali nos primeiros metros e aí se eu vou para 10 metros de profundidade, perdão, se eu vou para 20 metros de profundidade, menos 20 metros, se eu bater perna do início do meu mergulho até mais ou menos ali 17 metros, eu vou gastar muito oxigênio de maneira desnecessária. Por quê? Naquela zona ali entre entre 8 metros, 9 metros até os 20 metros, eu já estou em um ambiente de zona negativa. E aí a importância de você saber utilizar isso a seu favor. Então, imagina, fez a virada, bateu perna, bateu perna, bateu perna, durante, vai para 20 metros, até uns 8, 10 metros de profundidade, por aí. Aí agora eu ajusto o meu corpo, as pernas bem retinhas, os pés bem retinhos, olho para frente e deixo o corpo cair, ganho em profundidade, vou, vou, desço, 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 e aí eu chego no fundo, o meu consumo, o meu gasto de oxigênio, agora ele foi menor. Vocês estão entendendo? Esse gasto foi menor porque eu deixei o meu corpo cair, literalmente ele desce, eu estou ali planando, digamos assim, desço, livre, ok? Isso é importante demais. Nessa parte da pernada, o que eu vou gastar de oxigênio é apenas até ali, no caso 20 metros, eu só bato perna até 8, 10 metros, 8 a 10 metros, então eu deixo o meu corpo cair. Para quando eu voltar, eu agora tenho que gastar oxigênio da base, pensa comigo, aqui está a superfície, aqui está a base. Quando eu for voltar para a superfície, agora eu não tenho mais uma zona negativa para me levar para a superfície, eu tenho uma zona negativa para me impedir, ela funciona agora como um retardo para a minha volta para a superfície, ela atrapalha, ela vai pesar, tá? Por isso a importância de você economizar o máximo de oxigênio na sua descida, tá? Consequentemente, você vai ter uma apneia melhor, consequentemente, você vai ter benefícios com essa economia de oxigênio. Olha só a importância aqui, de tudo que eu falei aqui, que você utiliza isso, vamos lá, para um mergulho de dois minutos por aí, você faz isso várias vezes durante o dia e cada vez que você mergulhar, você vai corrigindo. Essa correção era importante, ok? Recapitulando, ciclo, um segundo por metro, tá? Um metro por segundo, um ciclo corresponde a um segundo, a potência, a potência ela é menor no início e mais potente no final do meu mergulho, no final da minha apneia, a amplitude eu não abro demais e nem deixo ela muito curta e eu gasto pouco oxigênio quando eu desloco com a mão e ao final eu deixo o corpo entrar em queda livre. Tudo isso está no assunto aquacidade. Aquacidade. É aqui que tá o charme e a chave da parada. Beleza?